Olá, você que está nos acompanhando aqui na Câmara Municipal de São José dos Pinhais. Hoje nós vamos falar sobre a comunidade surda. Nós queremos entender um pouco mais os anseios, as dificuldades e as lutas dessa comunidade, principalmente aqui no nosso município, município de São José dos Pinhais. E para isso, nós vamos conversar com a Selma. Ela que é surda, mas ela também que é psicóloga e psicanalista. Selma, que alegria poder conversar contigo. Prazer em conhecer vocês. É muito bom estar aqui. Eu quero, então, apresentar algumas coisas, algumas pautas importantes para a comunidade surda. Como que foi a escolha da sua profissão? Então, essa profissão, ela tem uma grande dificuldade em encontrar psicólogos que sejam sinalizantes. E eu escolhi essa profissão justamente pela identidade surda que eu tenho e pela confortabilidade em tratar com outras pessoas surdas. Qual o significado do Setembro Azul para a comunidade surda? O Setembro Azul é um marco histórico para a nossa comunidade. Primeiramente, por conta da Segunda Guerra. Não sei se vocês se lembram de todo o sofrimento, do preconceito que aconteceu, não só para a comunidade surda, mas para todas as pessoas com deficiência, onde todos eram desprezados. Então, a marca azul era uma referência que identificava as pessoas com deficiência, assim como a comunidade surda. Mas nós temos um direito linguístico. Então, o segundo tema referente a essa história é a criação da Escola de Surdos aqui no Brasil, o INIS, em 1857. Então, o professor Rouet, o primeiro professor surdo que veio aqui para o Brasil para ensinar a língua de sinais. Ele era francês, houve uma mistura, até que então se formasse completamente a Libras para a comunidade surda ter acesso ao seu direito linguístico. E a Libras, então, é a nossa voz. É a forma como nós nos comunicamos com a sociedade. O Setembro Azul, mas também temos o Setembro Amarelo. Qual a maior dificuldade que a comunidade surda tem, principalmente em relação ao atendimento? O Setembro Amarelo é um tema de uma marca importante que se referencia ao suicídio. E nós temos muitos impactos por conta da dificuldade comunicacional. Então, como eu expliquei, nós temos poucos profissionais que são psicólogos que sabem a língua de sinais. Nós temos esse fator limitador. Onde nós iremos? Qual é a área? Então, nós precisamos de políticas públicas também, que apoiem a referência do SUS, as entidades governamentais, para que esse atendimento seja feito de uma forma de maior atenção, para que todas as angústias da pessoa surda também possam ser reveladas. Então, há uma característica de suicídio muito forte pela falta de comunicação. E é importante que isso seja em Libras. Para quem está nos assistindo agora, como ajudar uma pessoa surda que tem propensão ao suicídio? Normalmente, o grupo de surdos sempre tem essa visibilidade, sempre tem esse pedido de socorro. Eles postam vídeos nas redes sociais, de forma geral, enviam mensagens para que haja essa atenção. Então, as pessoas falam das suas dificuldades, daquilo que eles não estão mais suportando, porque a família normalmente não tem essa atenção designada à pessoa surda. Essa atenção é a forma que eles chamam a cada um de nós da comunidade para que haja esse apoio. Então, esse sentimento de exclusão, esse sentimento de solidão, faz com que eles tenham esse pensamento de suicídio. Nós precisamos, então, de profissionais na área política que sejam atentos à nossa legislação, para que essa comunicação, esse direito linguístico seja assegurado. Bacana. Selma, gostaria que você pudesse deixar a sua mensagem final, falando aí do setembro amarelo e também do setembro azul. Vocês que querem aprender um pouco mais da nossa língua, da língua de sinais, ela é de suma importância para a nossa comunicação. Então, nós nos alegramos porque nós nos sentimos seguros com essa troca de comunicação e de informações. Não se sentem envergonhados ou constrangidos. O surdo sempre está disposto a te incluir e a que você venha engajar essa luta conosco, para que o nosso direito linguístico seja assegurado. Há uma atenção especial, principalmente na comunicação, em todas as áreas. Na área do governo, na área de políticas públicas, todos os lugares precisam que essa acessibilidade seja assegurada. Bacana. Como chefe da comunicação, em nome do presidente da Câmara de Vereadores, Abelio Alves, nós queremos abrir as portas, queremos sentar mais vezes na mesa e discutir e ajudar essa comunidade surda. Já começamos um trabalho, já temos desenvolvido um trabalho e queremos avançar e contamos com a ajuda de vocês. Sim, é um prazer. É isso aí, gente. É a Câmara Municipal de São José dos Pinhais, no Setembro Amarelo, no Setembro Azul, Fazendo Mais Por Você.